Muito bem pessoal, vamos reagir a mais um vídeo aqui do Revisto Oeste trazendo aí as últimas informações sobre a prisão do Valdemar Costa Neto presidente do partido PL que está sendo cogitado já até a remoção dele do cargo para colocar outro era tudo que eles queriam tudo que eles queriam é prejudicar o presidente do PL que é uma oposição e o ex-presidente Bolsonaro e também isso fica como um sinal já serve como um sinal quem entrar no nosso caminho a gente vai fazer de tudo para tirar porque eles não aceitam oposição não aceitam e vocês sabem o que é um país onde não aceita oposição não precisa ficar sempre falando aqui vamos lá ver o que tem nessa matéria aí Alvo da operação da Polícia Federal presidente do PL Valdemar Costa Neto ganhou liberdade provisória nesse domingo o ministro do Supremo Alexandre de Moraes determinou a manutenção de medidas cautelares Valdemar está proibido de manter contato com os demais investigados inclusive por meio de advogados e não poderá deixar o país Ana muito boa noite estamos aqui trazendo os desdobramentos ainda né dessa operação da Polícia Federal deflagrada aí na última quinta-feira por ordem do ministro Alexandre de Moraes então Valdemar Costa Neto foi preso na semana passada vale lembrar por porte legal de armas e também por ter sido encontrada aí uma pepita de ouro com o presidente do PL uma pepita de ouro de 39 gramas no valor aproximado ali de 12 mil reais seria uma pepita de origem desconhecida origem do garimpo então por isso ele ficou detido e agora recebeu liberdade provisória e também mais um desdobramento dessa operação da Polícia Federal é o coronel Bernardo Romão que tinha sido alvo de um mandado de prisão na semana passada estava nos Estados Unidos retornou ao Brasil ontem e portanto foi preso boa noite Ana Boa noite Paula Piotto Silvio Carlo Cauti muito boa noite a nossa audiência maravilhosa muito bom começar a semana com vocês Pois é Paula uma pepita de ouro de 12 mil reais está preso mas quem foi encontrado com 50 milhões de reais no apartamento esse continua solto membro do governo continua influente na política como diz o Silvio uma das melhores expressões que eu já ouvi é o puro suco de Brasil Paula muito pouco acrescentar porque o Piotto e o Silvio fizeram trouxeram a fotografia perfeita agora é impressionante como não há mais o rigor da lei o respeito ao processo persecutório tudo que nós sempre falamos aqui sempre defendemos o império das leis por um lado ele vai além as leis não existem e por outro lado as pessoas estão abaixo da lei vale tudo inclusive essa tá aí né a operação que prendeu não me lembro o valor exato 50 milhões 52 milhões de reais apreendidos em cash tudo ali em notas mas tá solto enquanto a pepita de do 12 mil reais esse vai preso e como né o Silvio já mencionou o phishing expedition porque tudo isso Paula continua vindo de uma suposta delação do Mauro Cid o assistente de ordens do presidente Bolsonaro lembrando que ele teve celular tablet tudo apreendido por causa de uma carteirinha de vacinação do presidente Bolsonaro ele foi preso coagido por causa de uma carteira de vacinação ele foi interrogado e agora na pesca probatória eles tentam encampar aí já que nada para de pé carteira baleia pepita o que quer que seja minutas do golpe cópia da minutas do golpe já que nada para de pé eles precisam continuar puxando esse fio para tentar ligar o 8 de janeiro a tal minuta do golpe ao presidente Bolsonaro e claro uma possível prisão que é o sonho de consumo deles esse capital político que o presidente Bolsonaro mostra hoje talvez até mais forte do que 2022 Paula isso deve ser irritante demais então é preciso seguir nessa batida de tentar costurar alguma coisa e encontrar quem sabe uma pepita de ouro ou uma pedra de diamante numa narrativa e numa falácia agora se isso não for interferência eleitoral do ministro Alexandre de Moraes eu não sei o que é o presidente de um partido não pode se comunicar com o seu principal membro que é o presidente Bolsonaro dentro de um contexto de eleições importantes esse ano mas aí não é interferência eleitoral e para finalizar Paula morreu o assunto do suposto plano para enforcar o ministro Alexandre de Moraes em praça pública depois pegar o corpo levar para não sei onde pois bem a vítima continua expedindo ordens de prisão né tá tudo errado é o puro suco de Brasil tá tudo errado absolutamente tudo errado de novo acabou o carnaval porque parece que vai dar um branco em todo mundo né essa semana é preciso fazer pressão no congresso não dá mais porque hoje é um lado mas daqui a pouco pode ser o outro lado também e essa ditadura do judiciário não vai parar em um espectro apenas vai passar o trator em cima de todo mundo assim como qualquer revolução completamente fora do império das leis como a revolução francesa foi a guilhotina uma hora chega até para os jacobinos Ana só para a gente confirmar a informação foram 51 milhões de reais que foram encontrados no apartamento de Gedel Vieira Lima como nós exibimos ali na foto bom Carlo Caut muito boa noite seja bem vindo aqui em Oeste Sem Filtro quero te ouvir Carlo Valdemar Costa Neto então presidente do PL recebeu liberdade provisória pelo ministro Alexandre de Moraes ontem ele que havia sido preso aí na operação mas segue com medidas cautelares ele não pode falar com outros investigados inclusive por meio dos advogados e comentamos aqui na última sexta-feira essa decisão do ministro Alexandre de Moraes uma decisão bastante polêmica vários juristas já se manifestaram de maneira contrária inclusive a OAB emitiu uma nota de repúdio criticando essa decisão do ministro de impedir a comunicação entre os advogados dos investigados nessa operação boa noite Carlo boa noite Paula boa noite Ana boa noite Silvio boa noite Pioto boa noite a nossa audiência pois é Paula o que me surpreendeu dessa vez positivamente foi não somente a OAB que finalmente voltou à vida depois de um longo torpor no qual tolerou abusos consecutivos por parte das cortes superiores não somente do Supremo Tribunal Federal mas também do Tribunal Superior Eleitoral como até parte da imprensa finalmente acordou e está denunciando mas essa decisão de prender Valdemar da Costa Neto e impedir que ele pudesse dialogar com seus advogados é tão absurda é tão fora de qualquer contexto jurídico que até o grupo do chamado Prerrogativas liderado pelo advogado algum dos líderes o Augusto de Arruda Botelho até eles se manifestaram até ele eu vi um tweet dele se manifestou criticando a decisão de Alexandre de Moraes não permitir o diálogo entre advogados assim o conceito de amplo direito à defesa não é um conceito relativo como a democracia como dizem alguns juristas alguns ministros das cortes superiores no Brasil que é uma democracia no Brasil é relativa o conceito de amplo direito à defesa é absoluto assim como a democracia no Brasil é um conceito absoluto não tolera violações desse tipo agora muita gente que tolerou abusos nos anos passados especialmente durante o período eleitoral agora está vendo que isso está se tornando um monstro tão grande que um dia poderá devorá-los também caso eles não se alinhem com as vontades dos magistrados superiores então se até aqueles que no passado aceitaram toleraram ou até aplaudiram abusos do Supremo e de outros tribunais agora estão criticando evidentemente temos um problema cada vez maior a pergunta que fica é se isso chega tarde demais se já é tarde demais e se já normalizamos esses abusos porque e termino Paula só lembrando como justamente a Ana falou como o Silvio falaram por 12 mil reais uma pepita grande quanto um cornflakes está sendo preso ou uma arma que na verdade não era nem dele estava com os documentos atrasados vencidos então não era um traficante como há no Rio de Janeiro ou em outras cidades do Brasil que tem armas de contrabando e de proveniência ilegal mesmo assim ele foi preso mas o problema é a natureza desta investigação a natureza desta ação jurídica não apenas os detalhes da prisão do Valdemar que por si só são um problema o problema é que estamos de novo em um absurdo jurídico onde a Suprema Corte é acusação é defesa é vítima e é juiz isso não existe em nenhum lugar do mundo até a imprensa internacional está acordando está denunciando esse tipo de abusos e é claro quando a gente tem boa parte da liderança política do maior partido do Brasil do partido liberal que poderia ganhar as eleições municipais conquistando um número muito relevante de grandes prefeituras brasileiras eleições que vão ocorrer esse ano e temos o líder desse partido o Valdemar da Costa Neto preso agora liberado mas que não pode se comunicar com o maior cabo eleitoral desse partido como o Silvio justamente falou que é o Jair Bolsonaro não pode organizar a sua estratégia eleitoral aí muita gente começa a duvidar se o Brasil é de fato uma democracia ou não se a oposição tem direito de se articular e de disputar com os mesmos termos com as mesmas condições com o princípio da isonomia às eleições deste ano e quiçá às eleições de 2026 então mais do que os problemas jurídicos os absurdos jurídicos que a gente está vendo há vários anos nessas ações do Supremo mais do que os absurdos jurídicos da ação da semana passada temos um problema político gigantesco que são as eleições deste ano que provavelmente não serão disputadas com o princípio da igualdade entre os partidos participantes Silvio quer fechar a rodada? quero Paula primeiro pra bom pessoal é isso aí meu povo já deixa o seu like se ainda não é inscrito ajuda a gente se inscreva no canal não esqueça de deixar o seu comentário a sua opinião é muito importante é nesse momento que o Brasil está passando né momento de pesadelo pessoas achando ainda que ah está pegando os bolsonaristas vai pegar só os bolsonaristas os bolsonaristas estão todos errados né porque o poderoso chefão vai pegar todo mundo engana-se 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 quem acha que o negócio vai pegar só para o lado dos bolsonaristas hein gente uma hora vai azedar para o lado de outras pessoas também os apoiadores né do L aí uma hora vão ser pegos uma hora vai sobrar para todo mundo quando alguém discordar de alguma falta deles esse alguém vai também acabar sendo caçado sendo prejudicado sendo amordaçado nesse momento está sendo cevado né estão jogando a ceba aí está todo mundo comendo né mas na hora que ele precisar de usar aquele peixe lá para fritar ele ou cozinhar ele vai sobrar para o lado deles também não adianta achar que agora a cevinha está ali né partura tudo de bom acontecendo para a gente aqui mas em algum momento em alguma hora o bambu vai gemer para o lado desse pessoal também Bolsonaro convoca ato na paulista e dispara desta vez estarei lá será rapaz Bolsonaro em vez de ficar sossegado aí o que vocês acham de falar nesse vídeo o que vocês acham ele devia ficar sossegado ele devia se movimentar agora enquanto ele pode eu estou vendo muita gente falar que caso ele seja preso vai azedar o pudim aí no país muita gente está falando muita coisa que vai acontecer mas vamos ver vamos ver se tudo isso vai acontecer mesmo se eles vão ter coragem de prender o ex-presidente por um crime que ninguém sabe ninguém ainda consegue entender qual é essa razão né do ex-presidente o ex-presidente